Um skatista de São José dos Campos uniu a sua paixão pelo esporte com o empreendedorismo e abriu o negócio pra lá de Radical, um espaço que une gastronomia, aulas e uma das maiores pistas de skate da região. Aqui, a paixão pelo skate está em todos os cantos do bar. Nas paredes, nas prateleiras, nos bancos. Há sete meses, Vitor e mais dois sócios transformaram o hobby em um negócio que uniu gastronomia, entretenimento e o esporte radical. A ideia de criar um bar com uma pista de skate foi de unir o que a gente gosta de fazer. Eu e meu sócio, nós andamos de skate e a gente pensou, vamos montar um empreendimento. A gente estava querendo montar alguma coisa e por que não montar alguma coisa ligada ao skate? O espaço tem uma área de cerca de 2 mil metros quadrados. E o que mais chama a atenção é essa pista de skate coberta. São 400 metros quadrados com um visual que remete às pistas da Califórnia, onde o esporte nasceu. O modelo que a gente fez a pista é um modelo que é o único aqui na cidade. As bordas são de concreto, chama coping block, remetendo às piscinas da Califórnia, com acabamento em azulejo. Então, a gente trouxe uma modalidade para cá que para São José ainda não tinha. O estabelecimento oferece aulas de skate durante cinco dias da semana. São três professores e mais de 30 alunos. O preço das aulas varia entre 60 a 160 reais, dependendo do pacote. A gente tem aula a partir de quatro anos até não ter idade. Qualquer idade pode ir aprender a andar de skate. Tem muito pai de aluno que vem aqui, vê o filho andando e fala Nossa, eu sempre sonhei em andar de skate. E começa a fazer aula junto com o próprio filho. Isso para a gente é super gratificante. Rafael tem 11 anos. Há seis meses passou a se interessar pelo esporte. Hoje, já é um fera das pistas. E eu cheguei aqui e não estava sabendo andar. Aí, com a ajuda do Vitor, do pessoal que estava aqui, eu comecei a andar melhor. O pai de Rafael acompanha as aulas do filho assim, bem de pertinho. De início, eu não era a favor do skate. Com o tempo, com o desenvolvimento do Rafa, eu percebi melhoras. Hoje, quem apoia sou eu. E o bar aqui, o ambiente é muito bom. Ele é bem diferente de algumas pistas que a gente tem por aí, onde a frequência não é muito bacana. Aqui, a frequência é muito boa. Então, o ambiente é bom. Mas o espaço não é só para quem já sabe andar de skate. Por apenas 15 reais, o cliente do bar que quiser aprender algumas manobras, pode alugar o equipamento e aproveitar a pista. A gente pensou nisso. O que é legal para trazer para a família? Um espaço bacana, com música, com exposição de artes, em meio à natureza. E aí, a união de tudo isso foi o Quintal Skate Park. E aí, a união de tudo isso foi o Quintal Skate Park.